... Concedo a palavra ao próximo orador, escrita pelo PSB do Amapá, nobre deputada Janete Capiberib. Um minuto. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, manifesto meu apoio às mulheres trabalhadoras rurais, especialistas que se mobilizam contra a liberação do eucalipto transgênico pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Mesmo que não fosse transgênico, o cultivo exótico que põe em risco os mananciais de água quando a crise hídrica já aterroriza. A segurança dos cultivos transgênicos nunca foi confirmada por nenhum órgão isento de pesquisa científica. A liberação de cultivos transgênicos atende unicamente interesses econômicos das multinacionais de agrotóxicos e põe em risco a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Felizmente, setores do povo brasileiro resistem a estas ofensivas. Eu anexo, Sr. Presidente, matéria a respeito e peço a divulgação desse meu discurso na voz do Brasil. Boa silência, atendido.